A gente acaba de sair o comunicado da Casa Branca sobre a conversa de Joe Biden com Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí na sua tela, a gente tem um print, uma página que espelha como os briefings, ou seja, os relatos da Casa Branca oficialmente são feitos. Eu vou trazer aqui para vocês a tradução. O presidente Joseph Biden conversou hoje com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, felicitando a sua eleição. Durante a teleconferência, ou seja, os dois falaram por vídeo, Biden elogiou a força das instituições democráticas do Brasil após eleições livres, justas e confiáveis. Os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil e se comprometeram a dar continuidade ao trabalho como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e da democracia e gestão da migração regional. Saiu então agora, aqui há pouco, o comunicado da Casa Branca. Eu somo ao nosso time, Lorival Santana. Está aí na sua tela agora sim, o Lorival, todo o nosso time está mobilizado, a Zainab e o Lorival também trabalhando muito para trazer as informações para a gente. Loury, você coreografa como poucos as palavras aí que fazem parte desses comunicados. Eles são meticulosamente redigidos. Toda palavra tem um porquê. Ao falar em eleição livre, justa e confiável, Biden dá um selo para o resultado da eleição no Brasil. Ao dizer que Lula e ele vão trabalhar como parceiros, dá um selo de confiança em Lula. E estabelece um contraponto inquestionável à relação que Bolsonaro decidiu travar com os Estados Unidos ao abraçar a candidatura de Donald Trump abertamente e, diante do naufrágio, ter sido o último líder das Américas a procurar Biden para felicitá-lo. Isso estabeleceu um marco aí numa relação que agora se vê a diferença da forma como está sendo tratada a vitória de Luiz Nácio Lula da Silva pela Casa Branca. Loury. Sim, é uma relação bastante nuançada, bastante complexa, tanto entre Joe Biden e o futuro presidente Luiz Nácio Lula da Silva, quanto entre o Joe Biden e o atual presidente Jair Bolsonaro. É uma relação multifacetada. A gente já sabia que tanto o governo americano quanto os governos europeus, os principais governos europeus, já estavam preparados para congratular-se com o presidente eleito Lula, caso ele se elegesse, o mais depressa possível exatamente para tentar ajudar a neutralizar o efeito de uma eventual contestação do presidente Bolsonaro do resultado da eleição. Porque há uma confiança muito grande no sistema eleitoral brasileiro ao longo de décadas, desde a redemocratização. Não houve nenhum tipo de dúvida sobre a confiabilidade desse sistema e com o que sempre sofreu múltiplas observações, monitoramentos, da Organização dos Estados Americanos, da União Europeia, da ONU e de países individualmente que enviam os seus observadores. Mas eu falava da relação multifacetada porque, de um lado, o presidente Bolsonaro, de fato, nunca agiu como alguém que reconhecesse formalmente a eleição do presidente Joe Biden. Ele, principalmente seus filhos, sempre procuraram manter um vínculo visível com o ex-presidente Donald Trump, que não reconheceu a eleição do Joe Biden e causou aquele enorme transtorno com a invasão do Capitólio. Por outro lado, o Bolsonaro tinha políticas mais abertas em relação aos Estados Unidos, estava ideologicamente mais alinhado com o sistema, com o capitalismo americano, embora também tenha tido uma atitude problemática em relação à Rússia, no caso da invasão da Ucrânia. Já o presidente eleito, Lula, ele, em princípio, teria alguma afinidade ideológica com o Partido Democrata, que está no governo nos Estados Unidos, mas é profundamente anti-americano. Isso é algo visível em toda a história do presidente, culminando na declaração mais ultrajante que algum líder que não fosse um ultranacionalista russo fez, até hoje, ao dizer que o presidente da Ucrânia, Zelensky, estava gostando da invasão da Ucrânia. Eu não ouvi isso de nenhum outro líder. Então, por outro lado, o Lula traz de volta a normalidade para o país. O Joe Biden passa a lidar com alguém mais previsível, tanto no seu anti-americanismo quanto no respeito às instituições. É, que ainda tem isso, né? Tem uma coisa ali meio... Mas é que o Lula é um pragmático, né? Acima de tudo, ele é um pragmático e os líderes mundiais sabem disso. E sabem também que o Lula vem para fazer, muito rapidamente, estabelecer uma diferença larga de posição no mundo e de posicionamento para o mundo com o que espelhou, nesses quase quatro anos, o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se eu não sei